Em primeiro lugar, você vai tomar decisões. Você vai buscar essas informações. Se a sua empresa precisa realizar uma produção, eu tenho 10 funcionários na empresa. Informações como dados do empregador e dos trabalhadores, remuneração. Vimos o impacto do fluxo de caixa. Agora vamos fazer uma análise financeira. Imagine um financiamento de 20 parcelas. Apenas o meu ativo circulante tem o valor de estoques. Visto que os estoques têm um valor de liquidez menor, eles têm uma liquidez... Ou então, a não capacidade de garantir que aquela escolha, naquele momento de vida... ... 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